Correiro, seja muito bem-vindo a esse conteúdo. Se você é pai, mãe, tutor, dono, dona, adestrador, adestradora, seja bem-vindo, aproveite esse conteúdo. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like e o seu comentário. Não esquece de compartilhar com quem precisa assistir esse vídeo. Muito prazer, eu sou o Rafa Leixo, sou adestrador e comportamentalista e eu ensino pessoas iguais a você a adestrar e educar os seus cães. Bora pro conteúdo? Outra coisa, quando eu observar que ela fez cocô e ela tá indo pra comer, o que é que eu faço? Eu brigo? Não, não adianta. Só tira e esquece. Com a regularização alimentar, você vai saber exatamente os horários que ela vai fazer o cocô. E aí, fez, ó, isso aqui é fantástico. Fez, você não vai lá recolher. Você precisa fazer ela vir até você. Existe uma parada que é o seguinte. Se você sai correndo pra recolher o cocô, ela entende que aquilo tem muito valor e que aquilo vale muito a pena fazer. O que ela vai começar a fazer? Ela vai começar a focar naquilo. O que a gente quer é que ela faça o cocô e ela venha te avisar. Então, quando você ver ela fazendo cocô, o ideal, como você vai estar nesse processo do xixi e cocô ali, de recompensar e tudo mais, o ideal é que ela faça e você faça com que ela venha até você. Então, você vai chamar ela. Não, sei lá, você vai dar campalhota aí. Você precisa fazer alguma coisa com que você faça e ela vira até você. Rafa, não deu. Mesmo se ela fizer errado? Não, o ideal é... No começo, mesmo se ela fizer no lugar errado, vai valer a pena. Porque a gente vai resolver primeiro ela parar de comer e aí depois a gente consegue fazer ela fazer no lugar certo. Porque comer é pior do que fazer no lugar errado. Ainda mais o cocô de ração. O cocô de ração é fácil de pegar, cara. Sabe? É mais fácil limpar, às vezes, um cocô do que um xixi. Ah, mil vezes. Nossa. E o cocô tem muito menos. O cocô faz menos. Ela faz menos cocô, né? O xixi faz muito mais. Então, nesse início, a gente vai prezar e priorizar que ela não coma. E aí, o que você tem que fazer? Ela tem que vir até você. Ela vai fazer o cocô. Se você ver ela fazendo, melhor ainda. Deixa ela fazer. Não se desespera, porque você vai ficar naquele... Ai, meu Deus. Ela vai virar e vai comer. Ela terminou. Você... Meu, 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 meu. Chama ela. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Pega ela no colo. Faz carinho. Aí faz aquela bagunça toda. Dá uma comida. Dá um petisco. Dá alguma coisa pra ela palatável. Que ela goste de comer. Pra ela começar a fazer essa associação de trocar. Tipo, ó. Não precisa mais comer o cocô. Eu vou comer uma coisa que é mais gostosa que o cocô. E aí, ela vai começar a vir muito mais. Ela vai começar a vir muito mais em você. Feito isso. Aí, você vai lá e recolhe. Não sai correndo pra recolher. Senão, ela começa a valorizar muito mais o cocô. Do que ir até você. É. Então. Porque a gente fica desesperado. Exato. Mas é normal. Fica tranquila, tá? É normal. Você não sabia. Agora você sabe. Né? Que é uma das coisas que eu falo, cara. Se você não sabia e fazia errado. É uma coisa. O problema é. Você sabe que aquilo é errado e continua fazendo. Então. Eu sei que nos primeiros momentos. Dias. Horas. Segundos. Do cocô. Você vai ficar desesperado. Tenta. Chamar a Buda. Dá aquela concentrada. Ela fez. Aí você. Meu, 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 meu. Ela veio. Aí você recompensa ela. Faz carinho. Brinca com ela. Esquece que ela fez cocô. Faz ela esquecer também que ela fez cocô. Dá alguma coisa de bom pra ela comer. Feito isso. Aí você vai lá e recolhe. Quando ela acalmar. Aí eu solto e vou pegar. Exato. Caso aconteça dela ser mais rápida. Assim. Eu chamo, chamo, chamo. Ela não vem e ela pega. Aí eu faço o quê? Aí não tem jeito. Eu vou pra tirar. É. Aí você tem que ir pra tirar. Tá? Agora, é aquele negócio. O cachorro não faz nada. Ele não deixa de ganhar. Se você tem algo a oferecer melhor do que aquilo, ela nunca, 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 nunca na vida dela ela vai te tubiar. Por isso que o primeiro, a primeira ação, ela é muito importante. Se o cachorro entender, naquele momento, que aquilo que você fez, na primeira ação, foi muito bom, você ganhou o cachorro na primeira ação. A primeira ação, ela é a melhor de todos. E ela tem que ser sempre muito mais prazerosa. Ela tem que ser muito mais gostosa. Ela tem que ser muito mais... Supra sumo do amor. Ela tem que ser a melhor de tudo. É, feito isso, aí resolvi o seu problema. Eu tinha dito pra minha mãe que não era pra retomar, não era pra fazer nada. Só que minha mãe, ela fica mais desesperada que eu ainda. E aí, nos últimos dias, ela fez, não, sua estratégia não tá dando certo. Deixar ela fazer e só retirar não tá dando certo. Então, agora eu vou dar um... Quando ela for pegar. Aí, quando o Mel ia pegar, minha mãe fazia barulho e ela saia correndo. Então, já cancela... É, porque isso daí... É, o que vai acontecer, né? Isso é um estímulo aversivo. Se o aversivo resolve... O que eu falo sobre estímulos aversivos? Ele tem que resolver. Se você tem que usar ele uma, duas, três, quatro, cinco... Ele não tá resolvendo. Então, já que eu tenho que usar algo uma, duas, três, quatro, cinco, dez vezes, que ela não seja aversiva. Sim, entendi. É, pensa... Sei lá, vamos fazer uma analogia. Pensa... Sei lá, vou resolver um problema. Eu tenho que te dar uma chicotada. Beleza? Sim. Resolvi o... Eu te dei uma chicotada e eu resolvi o problema. Agora, eu tenho que te dar dez chicotadas? Não vale mais a pena eu sentar com você e conversar dez vezes do que eu te dar dez chicotadas? Sim. Sobre o aversivo, eu sempre vou falar isso. Cara, Rafa, usei uma única vez e nunca mais usei. Resolveu o seu problema. Rafa, tô usando e não tá resolvendo. Então, cara, para de fazer isso. É muito melhor você vir pelo caminho mais longo, que é o caminho educacional, que é o caminho da recompensa, que é o caminho do R positivo. É muito mais longo esse caminho. Ele demora mais. Mas ele é muito mais prazeroso para o cão, para o aprendizado e para o estímulo da cabeça do cachorro. E aí você não gera medo no cachorro, sabe? Você não gera aversividade, você não gera tensão... Você não gera aversidade... Tchau, perdoa. E aí você ama krota. E aí? Obrigado.